sabe, era sempre o nome do shopping e parece que perseguia a gente, cada cidade que a gente chegava, tava lá a boca grande na televisão com a minha voz Bom, te interrompi eu tô curioso pra saber da tua história com o Egberto eu sei que vocês são super ligados tu participou de muitos momentos da vida dele também. Olha, a gente se conhecer quando um dia eu passei anos frequentando o Diagonal, no Leblon, no Baixo Leblon era o nosso ponte, né, dos músicos que vocalizam todo mundo Baixo Leblon Eu passei anos indo pra lá absolutamente todas as noites e era lá que você via os amigos, arrumava trabalho tudo acontecia ali ali na praia, né, no Posto 9 e no Sol e Panino Então um dia eu tava lá e o Robertinho Silva falou pra mim diz, olha, o Egberto quer que você grave com ele amanhã, com o endereço tal, tal e tal e depois eu fiquei sabendo que foi a Joyce que sugeriu meu nome então o vocal era eu, Joyce a Dulce Nunes que era ex-mulher dele que infelizmente faleceu ano passado e de homens era Egberto Maurício Maestro e não me lembro se era o Davi se era o Novéli talvez tenha sido o Novéli e a gente gravou o Baião do Cordar que é uma música do Novéli então eu conheci o Egberto nesse dia gravando e de lá pra cá a gente nunca mais se largou teve uma época que eu trabalhei uns sete anos que eu fui assistente dele e cuidava de tudo naquela época ainda não tinha computador era a máquina de escrever mesmo e aí quando teve amizade eu fui morar em Nova York 10 anos lá eu digo que é engraçado mas tinha gente que eu via mais morando em Nova York do que morando no Rio porque todo mundo chegava quem chegava em Nova York ia lá em casa eu ligava como se vê e uma vez eu estava conversando com minha querida amiga Ana Maria Machado aí conversando eu falei ah, estou indo em Nova York semana que vem eu já estava aqui de volta ela falou ah, que legal eu também vamos nos encontrar eu falei Ana Maria nós moramos na mesma calçada entende? mesma rua nós só subimos e a gente já não consegue se ver no Rio mas se encontrar em Nova York interessante né? mas real né? sim então aí quer dizer eu gravei muito o dingo teve uma época que eu gravei uns dingos com um cara que eu não me lembro o nome que era um negócio assim meio esquisito o cara pagava em dólar sabe? era um negócio assim muito estranho e gravava em espanhol é, gravava em espanhol também eu comentei que eu fui para Venezuela para Caracas com 3 anos né? foi eu aprendi a ler e escrever em espanhol você comentou no outro lado é, eu gravei gravava dingos em espanhol lá com esse cara que pagava em dólar nessa altura já estava separada eu estava sustentando minha filha eu topava qualquer negócio né? estar pagando jingle de cueca jingle de qualquer negócio me lembrei do Água Mineral como é que era? Água Mineral São Lourenço Água Mineral São Lourenço Água Mineral São Lourenço pode levar fé aí tinha uma freirinha numa bicicleta eu lembro disso eu lembro disso mas a cremogema me marcou mais a cremogema tem uma foto genial eu era criança e tomava a mingau de cremogema tanto é que eu lembro do jingle todo a Maria eu tenho uma foto ótima dela com o Tavito que pegaram dois que chama isso não existe mais agenda de telefone aquelas grossas catálogo catálogo telefônico botaram os dois assim para ela alcançar o microfone porque ela era muito pequena tem essa da cremogema tem uma de farinha granfino também que ela gravou ela gravou muitos jingles e esses jingles é incrível assim como o Sal falou por exemplo marca a vida de muitas pessoas claro você lembra claro por exemplo eu não morava no Rio mas esses propagandas acho que passavam em um Rio ou no centro do país aqui eu não acompanhei mas enfim eu sei que isso sempre fica como um eco reverberando ao longo do tempo e quando fala no produto tu lembra do jingles a bala de leite kids você gravou Lise? não a bala de leite kids é roda 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 baleiro atenção quando o baleiro parar põe a mão pega a bala mais gostosa do planeta não deixe que a sorte se intrometa bala de leite kids a melhor bala que há olha só é muito legal é uma pena porque eu não tenho esses jingles eu tenho cremogema e acho que tem mais uns dois que eu consegui resgatar mas eu não tenho esses jingles que a Maria gravou e que eu gravei você já procurou no youtube? o youtube se resgata muita coisa é não na verdade não procurei é de repente eu vou dar uma procurada depois para ver se eu acho se qualquer coisa eu te mando pode ser que tenha compilação sim as vezes com a internet a gente acha algumas coisas do arco da velha que as vezes a gente nem a Lise faz parte do patrimônio nacional ela e suas histórias que ótimo parte do patrimônio nacional estou me sentindo com um cajado na mão de velha tanto é que essa eu só larguei bem linda não estou brincando não valeu Camila é o seguinte eu fui muito privilegiada de viver esses momentos todos com esses músicos maravilhosos Ivan Lins Djavan eu conheci o Djavan ele era crúnia no Leblon numa boate não era o nome esqueci agora o nome do lugar o Djavan antes dele gravar o primeiro álbum dele ele incluiu algumas canções em trilhas sonoras de novela da Globo antes dele gravar o primeiro álbum olha para você ter uma ideia eu me lembro do Djavan de encontrar com o Djavan na rua com o filhinho dele de macacãozinho olha só o Márcio fez um comentário em cima do comentário da Camila falou que não é do patrimônio nacional não é patrimônio internacional olha que chique pois é eu fiz uma gravação com o Djavan uma vez e eu não tinha com quem deixar a Maria aí eu levei ela era pequenininha levei a Maria e levei um saco de bala para ela ficar quieta aí eu deixei ela com o Djavan e falei olha você fica aqui contigo que a mamãe vai trabalhar só que a danada já era tão afinada que ela ficou cantando olha só e aí o que aconteceu o Djavan botou ela sozinha para abrir o disco para abrir a música que nós as vocalistas vamos lá cantar que legal para quem não sabe a filha da Lise é cantora profissional hoje eu andei ouvindo no Spotify o trabalho da tua filha da Maria Bravo sensacional e ela tem essa ela tem esse cruzamento entre a tradição da voz do MPB da cantora clássica com rock and roll também muito forte é rock pesado eu lembro que eu levava a mamãe nos shows dela que a banda dela é rock pesado mesmo e aí a minha mãe dizia minha filha é muito alto esse som não dá não dá para ser baixo eu vi uma versão de cálice dela ela tem um CD ela tem um CD só de músicas da época da ditadura em ritmo de rock em ritmo de rock que ela fez um show fez um show que acabou virando um CD ela tem três CDs tem o primeiro que é autoral o segundo que é esse não o segundo que são as músicas do Zé as músicas do Zé de pai para filha e tem esse outro que é das não me lembro o nome do disco agora mas é só a música daquela época com esse com esse com esse olhar de rock and roll ela podia contar essas histórias aqui no Pitadas do Sal também qualquer dia e Lise dentro dessas participações que tu fez na MPB qual é que tu tem um carinho especial uma voz que tu fez que tu curte muito que tu te orgulha disso entre tantas que tu fez vamos lá é difícil é difícil tem meu trabalho com a Joyce que é muito especial todas essas motorianas femininas é um monte delas inclusive mais adiante já em Nova York ela gravou um disco e eu fiz um vocal com ela numa música chamada Taxi Driver que eu acho que eu gosto muito tem uma tem uma música chamada Banho Maria que é um dos discos dela em que ela me deu um solo quer dizer ela canta um pedaço eu canto um pedaço ela canta um pedaço eu canto um pedaço que no começo no começo da música eu acho que eu estou muito tímida muito, muito tímida depois lá pra metade é que eu começo a ficar mais à vontade qual o nome dessa canção? Banho Maria Banho Maria não, e teve um dia eu trabalhando com o Egberto teve bom, porque claro eu trabalhando com ele estávamos nós dois ali o dia inteiro eu vi ele fazendo muitos desses grandes sucessos dele as músicas mais conhecidas dele eu estava do lado quando ele estava fazendo ele dizia que eu dava sorte porque primeira vez que ele ganhou um prêmio grande lá da Downbeat fui eu que atendi o telefone a segunda vez também fui eu que atendi o telefone e eu ia contar uma coisa agora agora me escapou daqui a pouco vem pois é está falando da Joyce da Joyce tem da Joyce eu gravei muita coisa com ela além do que além de ter cantado ao vivo a gente viajou pelo Brasil até fui para o Japão com ela você excursionou com ela é eu era a única vocalista éramos só nas jambus então quer dizer ela e eu de vocal então teve momentos muito muito bacanas muito interessantes não só em disco mas ao vivo sim deve ter altas histórias com ela a gente já vai entrar nisso porque eu também gosto muito da Joyce o Marcos que ele estava lá em Governador Valadares sem luz ele falou voltou a luz aqui aí ele chegou ele tinha feito uma pergunta no meu Instagram ou no meu Facebook agora eu não lembro falando se tu já tinha tocado com o Zimbutri você até respondeu ele lá e agora ele repetiu a pergunta outra pergunta aqui se o Zé Rodrigues era considerado um músico maldito na época eu acho que não 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 é o Luiz dessa pecha assim com essa pecha o único que eu lembro que o pessoal chamava se referia também não concorda era o Luiz Melodista no Rio e em São Paulo Itamar Assunção o que eu também não eu acho esquisito essa pecha de música maldito os caras são tão do bens o Luiz Melodista eu estou tentando lembrar de mais gravações inesquecíveis eu tenho uma você está falando dos jingles não 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 de gravações normais mesmo é que eu abri aqui eu tenho 30 jingles 60 jingles aqui que eu consegui recuperar na internet mas eu estava vendo se tinha do Cremo Gema não tem e nem do da freirinha lá da não esse eu nunca vi é o Cremo Gema tem no Youtube tem o Cremo Gema tem no Youtube eu não tenho baixado aqui mas enfim vamos lembrar tem o Minas que tem músicas lindas o Minas do Milton Nascimento você participou do Minas? tem de várias faixas o Gerais eu participei só de uma depois eu participei de um projeto do Betuca que foi ele fez a música para um balé chamado eram dois Maria Maria e o Último Trem e no Último Trem tem um pedaço que é só ele e eu ele no violão e eu cantando Ponta de Areia mas sem sem letra né isso também para mim é um momento bacana né de estar só só eu e ele esse é um trabalho é um CD duplo que foi lançado não é do Milton que você falou demorou muito a ser lançado eu tenho eu tenho ele guardado no outro apartamento aqui mas eu tenho ele digitalizado também é maravilhoso esse disco tem uma versão de tem uma versão de uma música que o Beto Guedes gravou Maria Solidária que canta Fafá junto e tudo eu acho que maravilhoso esses discos todos os dois são muito bonitos muito bonitos e tem e tem um grupo de vocalistas né somos várias e você participou desse projeto que legal que legal minha amiga Cláudia está falando do Sérgio Sampaio do Walter Franco Walter Franco eu gravei com ele eu estou tentando me lembrar que a música foi ela falou também que eram apelidados de malditos também mas que estranho isso acho que eu nunca levei isso muito a sério que bom é que na verdade eu acho assim é que dentro daquela daquela esteira da MPB tinha muita gente boa e de alguma forma eles acho que saiam um pouquinho eles transitaram para uma via um pouco vicinal do padrão e eu acho bacana isso de alguma forma o Zé por exemplo o Zé Rodrigues eu acho que ele fazia uma coisa que poucos fizeram naquela época que ele suava tanto o MPB quanto o rock and roll de uma forma muito muito assim tranquila sem forçar barra eu acho sim sim concordo acabei de me lembrar de uma música dele aquela ama teu vizinho como a ti mesmo esse era um vizinho nosso que não gostava da música que ele lava lá em casa ele reclamava pra caramba o Carlos estava falando que Maldita era uma forma de elogio vídeo a rádio fluminense Maldita FM é verdade Carlos eu não tinha associado com a Maldita FM do Rio na poesia também quando se fala nos Malditos da poesia é um baita de elogio é meio que o pessoal que estava à margem do mainstream é isso? sim de alguma forma tem muita gente que é reconhecida tardiamente na música eu acho que marginal casaria melhor do que Maldito talvez olha eu acho que tudo isso pode se associar mas na verdade eu acho que tem muitos artistas por exemplo nós falamos em revisionismo do sonho imaginário do Zé Rodrigues por exemplo Zé Rodrigues Guarabira então a gente pode dizer que esses caras merecem o trabalho deles a obra porque tinha tanta gente boa naquele período que algumas coisas se perdiam dentro da música pop eu por exemplo que cresci nos anos 70 a voz do Zé Rodrigues era uma voz que eu ouvi muito quando criança e quando jovem porque ele é um cara que tocava transitava mas hoje não é tão lembrado talvez infelizmente tem seu público tem gente que curte muito mas a galera que gosta realmente a galera que realmente gosta de música que vai atrás que gosta de fazer esses resgates e tudo não com certeza concordo com você agora deixa eu pensar aqui deixa eu pensar aqui olha eu quase gravei quase gravei com o Chico Buarque quase? quase é um dia eu estava eu estava na rua eu morava no Jardim Botânico e o Vinícius França que é o empresário do Chico já há muitos anos encontrei com ele na rua e ele falou poxa Liz a gente estava no estúdio aí o Bituca queria chamar você para gravar mas ele não lembrava do seu telefone meu telefone é aquele tipo de telefone de puta sabe que facílimo não tem como esquecer não tem como esquecer o que eu faço com o Bituca que não lembrou do meu telefone para gravar com o Chico Buarque nossa seria outra outra história eu nunca gravei com o Chico que é trauma eu nunca gravei com o Paulinho da Viola que eu sou apaixonadíssima também também adoro adoro e eu quase gravei com o Tom Jovin também lá em Nova York olha só a Maúcha minha amiga que era da banda dele me ligou e falou Liz talvez a gente precise de uma voz para estuda essa música aqui aí eu eu decorei a música e tal mas não rolou não rolou nossa que pena eu queria compartilhar aqui a tela do álbum que a gente estava falando que a Liz participou e que eu adoro que é esse aqui deixa eu só entrar com ele aqui esse aí é o Maria Maria é o último trem você está querendo demais que eu enxergue essa coisinha está pequenininho desculpa desculpa achei que estava mas era esse álbum aqui eu só queria ilustrar para a galera o que eu canto é o último trem muito bom várias faixas uma sozinha esse pedaço sozinha com o Tuca e outra junto com as outras vocalistas é lindo eu vou até depois da live eu vou ouvir ele novamente eu também gravei com o Toninho estava um amigo querido também sei lá eu fiz uma lista porque também é o seguinte eu tive uma época que eu gravava assim eu estava digamos eu estou num estúdio gravando o samba enredo aí antigamente os horários eram de nove a três de três às nove de nove às três da manhã os horários de estúdio aí eu estava acabando de gravar o samba enredo aí o produtor passa na porta e diz Lise você já acabou aí aí eu digo já vem comigo que eu estou precisando de você lá embaixo aí eu ia lá para baixo chegava lá o pessoal já estava nos microfones cantando uma música assim e eu vinha de não sei quantas horas que doos que doos até a cabeça descer entrar no a gente olha tem coisas que eu gravei que eu não sei o que foi sabe aquela coisa quando você ia receber vinha aquele negócio você cantou com fulano de tal porque o artista não estava a gente gravava um vocal separado tu nem sabia para quem estava gravando às vezes nem direito nem sabia eu tenho uma sugestão para ti nós podemos pegar essa lista de todas as canções significativas que tu fez e montar uma playlist no Spotify para nós ouvirmos o teu vocal em várias razões você sabe que eu já antes do Spotify eu tinha tentado de fazer um CD porque meus amigos especialmente meus amigos estrangeiros que não conhecem né o meu trabalho de vocalista mas eu tenho eu tenho um caderno que está até aqui do lado aqui está aqui a mão mas vamos fazer isso Márcio vamos fazer nossa a Liz passa a listinha para a gente das que você lembra eu montaria com todo prazer a gente vamos fazer Liz vou até te mostrar o caderno aqui para você ver que ele existe eu gosto da Liz que ela é do sistema antigo ela tem a listinha o Márcio o Márcio Coutry ele gostou da ideia olha só só nesse pedaço aqui gravei no dia 21 do 2 não sei de que ano porque eu gravei na Aquarius que era uma produtora com Coristina Dingo e King George já no dia seguinte eu gravei classificado de um globo olha e eu fui contratada de lá um tempo aí depois aqui eu gravei com um cara chamado Adilson Ramos inclusive tem o nome das músicas eu faço ideia quem seja e depois aí aqui no dia 19 de março eu gravei com o Zé o Espigão aquela música da novela e tem coisas aqui que realmente ó tá aqui o dia da gravação da Cremogema é 17 de abril de 76 caraca o dia do meu aniversário é mesmo 17 de abril e um outro dingo do Mamon Geral eu tava com 5 anos quando você gravou então olha tem de tudo aqui Motel Clube do Brasil Embrava eu não faço ideia Faculdades Integradas Swan Panam isso é gravação de só dingo né o trampo surgia você ia né cara com uma filha pra claro certíssimo eu me separei do Zé ele casou de novo e eu fiquei eu fiquei solo né ele não não participava então eu tinha que trabalhar pra eu era secretária meio expediente e no no resto do tempo era eu gravava qualquer negócio qualquer negócio é aquele aquela aquela aquele dingo de cuecas tá aqui cuecas Adam olha eu lembro da cuecas Adam eu gravei gravei com o rio do hora gravei com grande rio do hora toca uma harmônica aqui Antônio Antônio Carlos Antônio Carlos e Jocaf Alcione nossa tem de tudo aqui todo tipo que você tem a música a música da Alcione que você gravou tem aí escrito você anotado temos Alcione Linda Flor olha é recebi tanto horário tudo que massa eu desejo essa lista no Spotify para ouvir a voz eu também desejo é a Luísa não sei quem é boa tarde aí o que que acontecia teve uma época que eu fui Alceu Valença várias aí tem a parte dos não textinhos que eu gravei com todos eu fui da banda do Zé Ramalho eu gravei com o Seco com o Geraldinho com a Elba com a Melinha com todos eles a gente precisa fazer essa lista aí ó a Cláudia Alvarez está dizendo que o Adilson Ramos era da turma da Jovem Guarda ah é? é ela que falou aqui eu também não sabia esse nome valeu Cláudia a gente está dizendo as músicas que eu gravei no disco do Zé ou quem sabe sabe quem não sabe precisa saber eu gravei muito triste compota de cereja roupa prateada a volta do filho pródigo e muro da vergonha e mais duas que eu não anotei porque eu não lembrei eu gravei com ó Peri Ribeiro Roberto Carlos grande Peri Ribeiro grande Peri o que você gravou com o Roberto Lise? eu gravei com o Roberto aquela música Verde e Amarelo tá de 86 talvez alguma outra que eu não lembro tem que olhar aqui de cabeça não dá você tá lá naquele lá no Coro de Verde e Amarelo olha o Coro de Verde e Amarelo tinha todos os vocalistas do Rio de Janeiro e nós passamos o dia inteiro no estúdio esperando por ele e isso ganhando período né porque a gente ganhava por hora então tá ninguém reclamou porque tava recebendo mas mas foi meio chatinho né ficar o dia inteiro sim esperando por ele Maria também gravou com ele gravou uma outra música que eu não lembro o que mais ah sei lá gravei com muita gente esse caderno é bom por isso porque tem coisas que você esquece né mas assim a gente quer fazer essa lista ali né Marcio o que você acha você topa? você concorda? ela tem que pegar esse caderno é só passar pra nós eu me encarrega eu monto a linha pra ti eu monto eu ajudo eu monto a capinha do álbum pra estar lá de destaque isso aí tu pode mandar pros teus amigos no exterior e eu tenho uma pergunta sim nunca pensou nunca imaginou em gravar um álbum solo teu com as canções sim claro claro pensei a Joyce me deu uma música inédita o Saibor Amine me deu uma música inédita e um dia eu tava trabalhando lá no Egbert nós dois né ele chegou na minha sala lá no espetório com violão porque ele tinha um estúdio né um estúdio aí ele ele falou olha só já tá tudo pronto a fita tá no lugar e eu tô aqui o que você quer que eu toque? eu falei tá maluco o que que tá acontecendo? não vamos gravar seu disco né a gente tem o selo que era o selo Carmo né e vamos gravar seu disco e eu falei não quero gravar disco agora eu tô aqui batendo coisa máquina sabe me pegou assim de surpresa e acabei não fazendo o disco pessoal imagina montar a banda do álbum da Lizzie meu Deus do céu só com aqueles músicos iniciantes ali fraquinhos que ela gravou né que ela participou sério Lizzie você foi envolvida com os melhores músicos brasileiros cara que assim é algo que privilégio pra poucos assim porque é só fera é Toninho Horta é Egberto Gismonti é Milton Nascimento é Tavito é Rio do Hora Tavito nossa senhora é brincadeira assim aquela coisa assim a inveja não existe inveja branca pra mim que inveja é inveja uma puta que pariu eu queria ter gravado com a metade desse povo que você gravou que é maravilhoso e aí voa com um tal de grupinho inglês chamado Beatles ainda né ainda gravou com quatro rapazes ali ainda gravou com esses caras começando né o pessoal começando que bela estreia o que a Camila falou ali que você é um patrimônio não se sinta com o cajado na mão mas é nesse sentido é nesse sentido mesmo assim porque e o Brasil tem isso se você fosse americana ou sei lá ou inglesa assim você seria muito 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 mais conhecida hoje você é conhecida né aquilo que eu falei seria muito mais dinheiro também também sem dúvida e não me daria essa entrevista que você teria um acesso muito difícil vou falar uma coisa pra você eu fui uma de um grupo de vocalistas maravilhosos que tinha nessa época e gente que gravou muito mais do que eu né pessoas assim Regininha Luna Fabiola Suzana a própria Lucinha Lins também gravava muito tinha umas pessoas muito boas e os rapazes também Zé Luiz Flavinho Márcio Lotti umas pessoas maravilhosas excelentes e a gente fazia desculpa a gente fazia parte de uma coisa chamada Coral São Livre que era o nome que se dava porque não aparecia o nome dos cantores no disco o que é uma pena quem fosse gravar naquele dia era o Coral São Livre então a gente gravava todas as trilhas de novela todas tinha vezes que eu tava que eu tava eu passava na rua assim andava na rua e a novela da tarde era a gente cantando de noite passando você ouvia nas casas saindo a novela da noite era a gente cantando a gente gravava assim me lembro de uma vez que a gente gravou oito LPs de samba e redo seguidos a gente grava e tem que aprender tudo na hora e esse nome som livre tinha alguma associação com a gravadora da gravadora Elize eu acho que esse lance de os cantores não aparecerem nas letras miúdas é uma coisa latina eu acho uma coisa do Brasil porque eu percebo por exemplo que nos Estados Unidos na Inglaterra em países quando tu pega o liner notes de um álbum tá lá todo mundo que participou engenheiro de som quem fez as vozes eu acho isso sensacional e eu sou um cara que leio as letras miúdas eu ainda preciso do álbum físico preciso saber aí eu escuto aquela voz no fundo quem é que tá cantando aqui e muitas vezes por exemplo essa cantora que tá cantando um álbum depois ela acabou lançando um álbum solo dela enfim natural né eu sinto muito que a nossa cultura não tenha esse costume de registrar mas olha esse pessoal da minha época e também tinha os Golden Boys e o Trio Esperança que estavam em todas as gravações e são a Golden Herança sim onipresente imagina cantam pra caramba gente finíssima tem uma história curiosa ela falou que gravou um show que a Lise fez foi o único e mandei pra ela não um show que eu fiz sozinha tem uma história que eu fiz e eu fiz um show que está assim que eu fiz e eu fiz